Música Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai Porque tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu, ai Porque tamanha judiação Música Que prazer o que fornaia Nenhum pé de plantação Por farda d'água, perdi meu prato Morreu de sede, meu alazão Por farda d'água, perdi meu prato Morreu de sede, meu alazão Em pé mesmo a asa branca Bateu as as do sertão Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo, meu coração Então se eu disse adeus, rosinha Guarda contigo, meu coração Hoje longe muitas léguas Numa triste solidão Espera chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Espera chuva cair de novo Pra me voltar pro meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro Eu te asseguro Não chore, não viu Que eu voltarei, viu Meu coração Eu te asseguro Não chore, não viu Que eu voltarei, viu Pro meu sertão Eu te asseguro Eu te asseguro